Bom, o nosso primeiro assunto de hoje é sério e é bom. Eu quero falar da lei Maria da Penha. Essa lei, gente, ela foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006 e ela visa proteger nós, mulheres, da violência doméstica e também familiar, tá? A lei ganhou esse nome devido à luta dessa farmacêutica aqui, olha. É a Maria da Penha, viu? Ela lutou tanto pra ver o seu agressor condenado. A lei, ela não contempla só em casos de agressão física, né? Ela também cuida das mulheres que estão em situações de violência psicológica, como as ofensas, até destruição de objetos da casa, destruição de documentos, difamação, calúnia e muito mais. E a gente vai comemorar junto hoje esse aniversário dessa lei tão importante junto com a doutora Dálice Seron, que é delegada aqui da nossa Delegacia da Mulher. Tudo bom, querida? Tudo bem. Bem-vinda, viu? Obrigada. Uma ótima tarde pra você. Obrigada. A gente falou aí o que é a lei visa, né? Fazendo aniversário agora em agosto. Nessa parte teórica dela, né, doutora? Mas e na prática, como é que é? Como que ela protege as mulheres no dia a dia? Olha, a gente tem observado a maior procura pelas mulheres. Esse trabalho que vocês fazem é um estímulo pra que a mulher realmente denuncie as violências, né? Que ela sofre dentro de sua casa. E o mecanismo de defesa. Eu entendo que o maior, a coisa mais importante, né? É a medida de proteção. Ou são, porque são várias medidas de proteção. Que a mulher, né, que objetiva, assim, o afastamento daquele agressor do lar, né? Quando é um ex-companheiro, ex-marido, ele fica proibido de manter contato, de se aproximar dessa mulher. Então, isso lhe dá uma maior segurança, ela se sente mais protegida, né? Porque essa violência até então, ela era invisível. Essa lei Maria da Penha que trouxe essa visibilidade, né? O pessoal está interferindo mais nessa questão, que era muito, sim, era de foro íntimo. Então, a gente vê que realmente é uma lei que... Considerado até errado, né? Pra algumas mulheres, né? Não, imagina, vou denunciar meu marido? Isso é errado, né? Gente, para com isso. Essa lei veio pra proteger todas as mulheres, né? E, doutora, qual é a maior violência que vocês enfrentam no dia a dia? Porque eu falei aí, não é só a violência física, gente. Isso que é o mais... Que eu acho que é muito sutil e que às vezes a mulher não percebe. Ela pode estar sofrendo algum tipo de violência que não é um soco, que não é um tapa, que não é um empurrão. Mas é, sim, uma agressão verbal, não é, doutora? É um insulto, é colocar essa mulher pra baixo, é dizer que ela não está fazendo o trabalho dela, que ela é obrigada a fazer alguma coisa. Ninguém é obrigado a nada. Não, de forma alguma, a mulher tem que ser respeitada, né? Porque até então ela era considerada aquela mulher, a coisa, né? Objeto de prazer, né? A obediência era muito forte, a culpa, né? Eu digo sempre na questão da culpa. Ela registra o início da nossa história e, no entanto, é tão presente nos nossos lares. Quando se fala em violência grave, obviamente, se pensa, assim, num homicídio, numa lesão muito grave, né? Mas a violência emocional, às vezes, induz a mulher a suicídio. Isso que eu ia falar, a violência emocional mata aos poucos. Com certeza. Ela vai matando, ela vai matando, matando e quando vê, vem uma doença, vem alguma coisa. E daí você pensa que esse cara vai cuidar de você, se você estiver doente, ó, vai estar com outra. Não, realmente, a mulher tem que se fortalecer pra tomar atitude, porque a dependência emocional é muito forte. Ela foi criada pra casar, pra ser dona de casa, tomar conta daquela família. Ela tem o marido, às vezes, como, sabe, fosse um filho. Ela se sente responsável por ele. Ela tem dificuldade de sair dessa relação doentia, né? Então é importante esse trabalho, né? Você acha que essa dificuldade, doutora, tem muito a ver com o nível social e a dependência econômica também que essas mulheres têm dos maridos? Olha, as mulheres, né, da classe A, elas têm realmente o que mais pesa aí a questão financeira, status, né? Na classe mais baixa, não, né? A dependência emocional, porque ela constituiu aquela família e outra. Ela leva em consideração os momentos bons também, porque não se vive só, né? Não, ele tava nervoso, né? Não, ele tava bêbado, foi por isso, passou já. Não, não pode pensar assim, né, doutora? Sem contar que a criança que desenvolve, né, num ambiente agressivo, um ambiente que assiste o pai batendo na mãe, a menina vai aprender a suportar. Enquanto que o garoto se torna, é a referência que se tem. Isso é muito difícil, derrubar essas construções, você entendeu? Não só, né, que ela aprende dentro de casa, mas também fora, né, essa cultura toda machista. Então, isso é muito forte, é importante a gente fazer um trabalho de desconstrução, pra que a mulher possa se impor mais, né? Em empoderamento, hoje, essa palavra é muito usada, mas não empoderamento no sentido de ser melhor, mas não, caminhar lá o da lado, né? De forma respeitosa. Muito bem, doutora. Às pouquinhos, eu acho que a gente vai conseguindo essa conscientização, né? Porque nós mulheres estamos cada vez mais fortes, mais unidas e isso também é muito importante, né? Daqui a pouco eu volto pra gente continuar o nosso assunto, pra gente falar como é que faz pra denunciar, essa mulher que às vezes tá em casa e tá com vontade de fazer essa denúncia, mas tem medo, não sabe se ela realmente vai ser protegida, como que funciona tudo isso, eu já volto aqui, tá bom? Vou continuar com o meu assunto ali com a doutora Dálice, sobre a lei Maria da Penha, que tá fazendo aniversário hoje, te incluindo no nosso bate-papo aqui, né? A gente falar sobre tudo isso que é muito importante. Doutora, outra vez que nós fizemos o programa, infelizmente a gente recebeu muitas, muitas, muitas mensagens de mulheres que estão passando por isso nesse momento e por algum motivo ou por outro, financeiro, psicológico, medo, filhos, sei lá o quê, não muda, não consegue, não tem força pra mudar. É muito triste, é muito triste. E elas mandam aqui, mira, tô sendo agredida pelo meu marido nesse exato momento. E é muito duro a gente ler esse tipo de mensagem, né, sem poder ajudar. Vocês lá estão lá pra isso, pra ajudar essas pessoas, mas tem que partir delas. Com certeza, com certeza. A gente orienta sempre a procurar a Secretaria da Mulher, porque lá podem contar com as técnicas, a assistente social, a psicóloga, porque essas mulheres têm que se fortalecer, têm que buscar força, né? Porque a questão cultural é muito forte, né? É aquela, como você bem disse, a responsabilidade na educação dos filhos, a questão financeira, né? Se tá difícil sustentar a família com o ganho do marido, imagina com o terço, né? Que muitas vezes também essa importância não é paga. Então, as dificuldades são muito, é importante se procurar, porque de repente ela consegue lidar, sabe? Com as dificuldades do seu companheiro. De repente o alcoolismo, ele pode ser encaminhado pra uma associação anti-alcoólica, a questão da droga. Tem muitas políticas aí que auxiliam. É, e pode tentar. A gente não pode pensar só em romper uma relação, mas tentar ajudar. Então, a mulher tem que saber lidar também com o indivíduo. Às vezes ela tem conhecimento da dependência química, ela se casa sabendo, mas depois torna-se intolerante àquela situação. Então, ela tem que saber lidar e até ajudá-lo. E o que a família também pode ajudar? Eu acho que quem tá envolvido, quem tá próximo a fortalecer essa mulher a tomar uma atitude. No mercado de trabalho, Daniela, você percebe que as mulheres têm um novo posicionamento também? Você acha que tá mudando? Ou ainda é aquela velha história? A gente tem muitas mulheres no mercado de trabalho hoje que são a rimo de família. Então, elas se posicionam. Filhos são uma força muito grande, porque quando não tem filho, ela faz qualquer coisa e tá bom. Quando tem o filho e a maternidade, assim como a paternidade é exercida e é incorporada, ela batalha pelo crescimento, pelo salário, pelo respeito, por tudo isso, pra poder honrar com os compromissos. Eu acho que no mercado de trabalho, a mulher já tem se colocado melhor. Graças a Deus, né? E eu acho o seguinte, uma coisa que eu sempre digo, não subestime o seu próximo dia de vida. Às vezes a gente não faz as coisas porque a gente tem medo, que não sabe como vai ser o dia seguinte. Ah, se eu largar dele, eu não vou ter emprego. Se eu largar dele, eu não vou ter o que comer. Gente, Deus cuida da gente, em primeiro lugar. E em segundo lugar, a gente tem que acreditar que somos capazes. E que as coisas vêm pra gente e a situação pode ser mudada. E pode ser mudada pra melhor, gente. Pra melhor. Quantas vezes não aconteceu uma surpresa aí na sua vida que você nem imaginou? Puxa, olha, aconteceu isso e foi pra melhor. Então, às vezes você ficar nessa situação só, eu sei que falar é fácil, né? Estão falando lá, falar é fácil, Miradura, ficar aqui na minha situação. Eu imagino, mas se você não tomar uma atitude, não vai sair dessa situação. E o que tem que fazer pra denunciar, doutora? Como que essa mulher deve agir? Olha, a gente sempre estimula a fazê-lo diretamente na delegacia. Mas se ela tiver medo, preocupação, ela pode fazer através do 180, né? O ramal 180, diz que 100, que todas as denúncias serão checadas. Eu digo sempre que o homem violento, ele age assim de forma deliberada, ele não tem limite. Ele não tem o próprio limite. Até porque nós, mães, educamos assim. A educação diferenciada que damos aos nossos filhos. Então, ele encontra o limite. A partir do momento que a polícia chega, se aproxima, ele encontra, ele se entende melhor essa relação. Então, faça ou pessoalmente, ou através desses ramais, ou mesmo na secretaria da mulher. Porque muitas não querem a separação. Elas entendem que comparecer à delegacia é o final de um relacionamento. E não é isso que elas querem. Elas querem que buja a conduta, que passe a tratá-las melhor. Então, vá a secretaria. Alguém vai conversar com esse cara aí? Alguém vai tentar mudar essa conduta? Há essa possibilidade, doutora, ou não? Sim, a secretaria da mulher tem feito esse trabalho, né? A delegacia, nós temos dificuldade, porque o número de ocorrência aumentou muito. Infelizmente. Então, antigamente, fazíamos 30 mediações num dia. Era muito bom. Mas você acha que está aumentando a violência? Muito eficiente, né? Ou está aumentando as denúncias? A violência está instalada nos vários, né? Essa questão da culpa, essa questão desse machismo exacerbado. Então, a gente vê que a mulher está mais encorajada, né? Está menos acanhada, vamos dizer assim. E esse número que está aparecendo aqui embaixo, ó gente, que é o 180, é o número para denúncia, tá? Então, eu acho que é muito mais fácil, né? Fazer por telefone, talvez. Se você está numa situação que não quer ir até a delegacia, tem medo de alguém te ver, ou sei lá, por qualquer motivo. Telefona, nem que seja para você se informar, nem que seja para você desabafar, nem que seja para você pedir um conselho, nem que seja para você dizer o que você está passando. Telefona, porque tem gente preparada para isso, para atender você, tá? E, ó, hoje a gente está falando da Lei Maria da Penha. Essa aqui é a Maria da Penha, ó. Tá? Ela sofreu duas tentativas de assassinato, ela sofreu muita violência, e graças a ela, a essa cearense aí, que a gente tem a Lei Maria da Penha. Que está fazendo aniversário, 12 anos agora, né? E ela visa proteger nós, mulheres, de qualquer tipo de violência. A gente já está batendo um papo aqui a respeito de como denunciar, a respeito de quais são as violências e tudo mais. Mas o que, se você perdeu, depois você volta lá no Facebook e você pode rever todo o programa. Aqui embaixo, ó, vai estar o 180, que é o número nacional de denúncia, tá? Então, qualquer pessoa pode denunciar, doutora? Com certeza. Se eu escutar a mulher gritando lá, minha vizinha gritando, apanhando o marido, eu posso ligar no 180? Tem que interferir, sim. Tem mais é que ligar. Porque não é só, não vai só resolver o problema daquela mulher vítima, mas de toda a família. Eu digo que as maiores vítimas são as crianças, né? Que presenciam que a criança não vê o pai batendo na mãe, vê a morte, assiste a morte da mãe, né? Porque o homem, olha, no conceito da criança, é sempre muito forte, a mãe é a figura frágil da relação. Certo. Então, é traumatizante. E depois nós vemos essa violência desembocar na escola, sabe? Na sociedade. E a causa está lá, né? Dentro da família. Depois que ela consegue essa força e faz a denúncia, o que muda? O que acontece? Tanto por telefone quanto indo na delegacia? Aliás, então, se ela pede medida de proteção, obviamente ela já vai afastar esse agressor do lar. Aí ela tem que procurar a defensoria pública e tratar da dissolução da sociedade. Às vezes fala, ah, mas eu não sou casada. Não interessa, a lei considera como se fosse, né? Se houver ânimos de convivência sob o mesmo teto. Então, ela tem que também dissolver, porque isso mexe com o emocional do homem, né? Aquele conceito de propriedade é minha. Não, não é mais, acabou, não tem vínculo nenhum mais, né? Nem moral e nem cível. Então, é muito importante que ela adote essa atitude. E, doutora, quando que a mulher em casa, ela consegue perceber que ela está sendo vítima de violência? Como a gente disse, quando a gente, né, se for uma violência física, é muito mais fácil de ser, de se enxergar. Mas essa outra violência que a gente falou, que é a violência emocional, a gente pode dizer assim, que mata aos pouquinhos. Quando que isso é simplesmente uma... ele chegou estressado do trabalho, chegou bêbado e falou umas baboseiras e passou? Ou quando isso já se torna uma violência? Quando que a mulher consegue detectar? Olha, eu digo sempre que a violência é continuada, né? A violência é continuada. Inicia-se com essa violência emocional, que é a indiferença, passar a noite fora sem dar a mínima explicação, né? Desqualificar a mulher na presença de amigos. Ela é uma péssima mãe, uma péssima cozinheira, péssima dona. Então, isso é uma violência emocional. Aí vem a violência moral, né? São as ofensas, os xingamentos, ameaças, né? Lesão corporal, que é aquela que deixa a marca. E muitas vezes culminam com a morte. Meu Deus. Então, a mulher, do início, eu falo que tem que resolver o problema logo de início. Quando essa relação começa a ser conflituosa, então ela tem que procurar ajuda. Mesmo que não... vai no caso onde não tiver a secretaria da mulher. Procura assistência social, sabe? O município tem essas técnicas. Vai conversar com a psicóloga, vai procurar orientação, como lidar com isso. Perfeito. Porque, né, além dela, como eu disse, ela procurar conseguir ajudá-lo, buscar força pra ajudar esse companheiro, ela também se fortalece no sentido de acabar com essa relação, acabar com essa dependência emocional. Exatamente. Não adianta, né, a gente levantar tanta bandeira do jeito que a gente tá levantando se a nossa dependência emocional continuar a mesma, né? Se a gente não mudar as coisas que estão dentro das nossas casas. Então, eu espero ter alcançado pelo menos uma mulher em casa a sair dessa situação e eu já tô feliz no dia de hoje. Doutora, obrigada por ter vindo, viu? Muito bom o nosso bate-papo sempre. Acho que é sempre importante você estar aqui junto comigo pra gente bater nessa tecla. Valeu, eu que agradeço, é um prazer em mim. Daniela, muito obrigada também por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigada pelas dicas, viu?